Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Emprego informal é a saída para o desemprego. A audiência do Conselho Nacional de Direitos Humanos apura violações de direitos no Estado do Pará. Número de devedores atingiu mais de 63 milhões de pessoas em maio. O Tribunal Regional Eleitoral abriu inscrições para voluntários nas eleições de 2018 aqui em Belém. O direito à adoção. Uma profissão que está crescendo no mercado, o coach. Igreja celebra Santo Antônio. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentos na quadra junina. Hoje é quarta-feira, 13 de junho, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre emprego. O desemprego atingiu quase 14 milhões de brasileiros. Uma alternativa encontrada para driblar esse quadro aqui em Belém foi a venda de produtos dentro dos coletivos. Há 12 anos eu deixei ser doméstica para me trabalhar dentro dos coletivos, para me criar meus filhos, que eu era mãe solteira e não me arrependo nenhum dia do que fiz. Porque aqui dentro dos coletivos, com vocês, eu aprendo todos os dias a ser um ser humano melhor. E todos os dias vocês me surpreendem. É assim que Maria sustenta sua família há mais de 10 anos. Eu comecei a vender bombons há 12 anos porque eu, como eu era doméstica, eu não tinha com quem deixar meus filhos. Então vender bombons foi a opção que eu tive de trabalhar e ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos. Eu sempre falo isso para dentro dos coletivos, para as pessoas. Um ofício que divide opiniões na capital. É porque a situação do cidadão que está vendendo lá, eles vêm dizer que são pessoas que tiveram problema com a polícia, que é o negócio todo, ninguém tem a ver com isso aí. Mas, veja bem, aí se incomoda as pessoas, né? É uma história que não dá para a gente receber essa história, entendeu? Eu acho certo, porque é melhor do que estar roubando. Aí está muito difícil o emprego, muito difícil mesmo. Eu acho, às vezes, eles um pouco abusados, intolerantes, uma vez que nós não somos obrigados a segurar, a pegar. Enfim, sabemos que está difícil para todo mundo a crise que estamos atravessando. Mas, chega a incomodar. Porque sobe um, desce outro, sobe um, desce outro, sobe um, desce outro e incomoda. Olha, eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles, né? De certa forma. Muitas vezes não precisamos comprar tudo que aparece por lá, mas eu acho que não é um problema. Quem abre a porta dos ônibus para vendedores vê a atividade com bons olhos. A gente vê que as pessoas, elas precisam muito de uma oportunidade. E, no geral, essa oportunidade, ela não surge. Então, a forma que eles têm de ganhar a vida é assim, vendendo e também pedindo uma ajuda, né? Porque tem aquelas pessoas de bom coração que sempre dão um pouco a mais, além de comprar. Na linha de ônibus em que é o da Trabalha, que liga Belém a Mosqueiro, chegam a subir 10 vendedores por viagem. Um dos motivos para essa quantidade é o desemprego. O número de pessoas desempregadas no Brasil chegou a mais de 13% no último trimestre. Com esse aumento, o número de vendedores ambulantes nos coletivos também cresce. Como é o caso do Oziel. Ele é do Maranhão e, por não conseguir um emprego fixo, trabalha nos coletivos. É, no momento que eu fiquei desempregado, uma opção honesta e digna que eu encontrei no momento, foi vender dentro dos coletivos. Graças a Deus, aqui em Belém tem essa oportunidade para a gente trabalhar dentro dos coletivos. Motora dá oportunidade para a gente trabalhar dentro dos coletivos. Quem também viu nos coletivos uma maneira de driblar a crise no Brasil foi o Adevaldo. Bom, é uma forma honesta, um trabalho como qualquer outro. A gente tem corrido atrás de outras oportunidades, mas no momento é o que Deus nos dá para levar o sustento para dentro do nosso lar. Sobre a aceitação. Devido a nem todos trabalharem direito, algumas pessoas nos olham meio atravessadas, mas quando a gente abre a boca para apresentar o nosso material, a gente procura fazer a diferença. Eu acredito que todos gostam. Nem Deus agradou a todos. Uns querem, outros não querem. Mas, graças a Deus, no momento, a sujeito da minha família é essa. A aceitação, o meu lado, é bom, porque eu sou uma pessoa educada e eu estou sempre sorrindo e eu passo uma alegria para as pessoas, uma felicidade, tanto que as pessoas às vezes comentam. E é pouco gostoso. Nunca fui maltratada nem por motorista nem por passageiro, porque nós, como vendedor, nós temos também que respeitar o espaço das outras pessoas. Se tiver alguém no telefone, vamos ter a educação de falar baixo, independentemente de quem entra aqui, todos saem abençoados. Parece que tem mais vendedor do que ônibus, mas todos saem abençoados. Se uma pessoa conta uma história, independentemente dela ser verdadeira ou não, todo mundo sai abençoado. Vamos agora falar de saúde. De janeiro até o início de junho deste ano, o Amapá registrou queda nos casos confirmados de dengue, chikungunya e zika, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Os números são da Superintendência de Vigilância em Saúde. Os casos de dengue reduziram 57%. Apesar da queda gradual nos últimos anos, sete municípios do estado apresentaram nos primeiros meses deste ano risco de surto ou alerta para infestação pelas doenças. Os dados integram levantamento rápido de índice de infestação. E agora vamos falar de alimentação. A quadra junina é um dos momentos comemorativos mais aguardados do ano. Neste período, além das festas típicas, as comidas são grandes atrações, mas é necessário a atenção acerca da quantidade de comida ingerida nesta época do ano. Na entrevista de hoje, vamos abordar sobre os principais cuidados necessários com a alimentação, desde a higiene até o valor calórico de cada um dos alimentos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente agradece a presença da Vanessa Lourenço, a nutricionista que está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. E se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o nosso número é 988023444. Vanessa, a gente escolheu falar desse período típico que a gente está vivendo, são as festas juninas. E as comidas desse período estão aí por todos os locais. É possível comer indiscriminadamente tudo o que a gente vê, o bolo de milho, a paçoca, o pé de moleque? É preciso dar alguns cuidados, né? Sem dúvida. A gente sempre fala em moderação e quantidade. Essas alimentações são alimentações muito calóricas, com excesso de gordura, muito açúcar, né? Porque a maioria tem leite condensado. Então, não tem que deixar de comer, porque eu acho que é um momento tão esperado, tão aguardado. Isso, às vezes, em alguns momentos, você até confraterniza com a família. Isso faz parte também de uma alimentação saudável, essa confraternização. Mas a gente fala em moderação, porque são alimentos com muita gordura e muito açúcar. Eles são alimentos mais perecíveis por levarem muito leite, leite condensado, condimentos de maneira geral? Sem dúvida. Todos os alimentos que têm uma quantidade de água maior, que a gente chama de atividade de água, têm uma probabilidade maior dos micro-organismos se multiplicarem. Então, a gente acaba recomendando não ficar muito tempo em cima da mesa, porque às vezes as pessoas colocam na mesa e aquilo fica horas e horas. Então, sempre que possível, o quanto antes, depois do consumo, colocar na geladeira e alguns até congelar, a gente falou da maniçoba, que nem é, na verdade, típico, mas é o típico do Pará, né, que ela vai tendo a maniçoba. Mas se a gente for falar em caloria, um que também não é tão típico, mas que tem nas quadras juninas é o tacacá. O tacacá não é calórico. O tacacá é até considerado baixa caloria, em média, entre 150 a 200 calorias, uma cuia de tacacá. O tucupi tem muita água, então isso acaba baixando a caloria, tem carboidrato, mas tem muita água. O jambu tem muita fibra, então você pode aumentar a quantidade do jambu. O camarão é fonte de proteína. Você pode colocar menos goma. Então, o tacacá é uma ótima opção, com menos caloria e super nutritivo. Na quadra junina, a gente também percebe a presença muito forte do milho, né? A gente tem bolo de milho, a gente tem as pamonhas e vários ingredientes aí a mais. Bolo de macaxeira. Bolo de macaxeira também. A gente pode falar um pouquinho desse potencial do milho para as pessoas? O milho é um alimento rico em fibra, né? E tem outros minerais que também são importantes para o corpo, para a pele. Então, o mingau de milho pode ser uma opção. Você coloca mais leite do que o leite condensado. Você pode colocar coco. O coco in natura, ele tem uma quantidade de gordura, né? E que essa gordura acaba diminuindo a absorção do açúcar. Tem fibra, né? O milho tem fibra. Então, eu acho que não, como eu falei, não deve deixar de ingerir. Tem que diminuir a quantidade. O milho, para fazer a pipoca, por exemplo, é excelente. Ele é até considerado um alimento funcional. Ele tem muita fibra. Então, você vai chegar na festa, comece com o milho. Aquela pipoca, aquela pipoca que a gente faz na panela, com o milho in natura. Não precisa colocar muito óleo no preparo. Você pode botar até um pouquinho de água para preparar e tampar. Você consegue fazer essa preparação. Então, comece com o milho. E aí, o mingau de milho, você consegue comer em menor quantidade, porque você já encheu o seu estômago com o milho da pipoca, que é bem saudável. A gente está falando aqui da pipoca natural, feita na panela. Não é aquela opção para micro-ondas, que aí a gente já tem toda uma problemática, né? É, aquela de micro-ondas, ela tem muito sódio, tem muita gordura. E acaba que tem conservantes, tem alguns aditivos químicos. Então, se você puder comparar o milho e fazer na panela, é uma preparação simples de fazer. E aí, você consegue ingerir um alimento com uma qualidade nutricional boa. E ainda sobre essas comidas geninas, a gente sabe que também é tradicional pé de moleque, a paçoquinha, que as pessoas não compram nada natural, feito, não fazem, né? A gente já compra isso industrializado. É um problema, principalmente para crianças? É, sem dúvida. Esses alimentos, eles têm muito aditivos químicos, muito corantes. Então, se você puder evitar em dar para a criança, a gente sempre fala do oferecer desde cedo. Então, ofereça desde cedo alimentos mais saudáveis, porque ele vai se acostumar a ser um adulto saudável. Se você não tem o hábito de comer, provavelmente você não vai escolher esse alimento. Você vai escolher a pipoca, você vai escolher o tacacá, você vai escolher outro, porque é questão de hábito. Deixar de comer, acho que não é o caminho, mas diminuir a quantidade, certamente. Pois era, é isso que eu ia te perguntar. Qual é a orientação, então, neste período? Nesse período, é não deixar de confraternizar, mas diminuir a quantidade e talvez a frequência, né? Porque se você for todos os dias ingerir em várias festas, o mês inteiro, você realmente vai ingerir alimentos muito calóricos, muito gordurosos, e isso vai trazer no futuro prejuízos. Agora, se você, durante o mês, for em algumas festas, equilíbrio, isso até dá prazer, né? Então, a alimentação, ela não é só o valor nutricional, ela tem todo um contexto agregado a essa alimentação saudável. E aí, eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer fazer com que as pessoas se alimentem saudavelmente e consigam fazer melhores escolhas, mas sempre com moderação nessa época. Com certeza, a gente agradece, Vanessa, a sua presença aqui com a gente. Se você que está nos assistindo ainda ficou com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o nosso número 9, 8802-3444. A nutricionista Vanessa Loureço está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos. Obrigado, Vanessa. E agora nós vamos falar de festa. A programação oficial do Arraiada, captada em 2018, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém, iniciou no último domingo com as apresentações dos grupos de cordões de bichos e pássaros no Teatro do Museu Paraense Emílio Guilde. E ainda tem programação. Juliana Abrito tem mais informações. A programação desse ano inclui ainda o concurso de quadrilhas uninas. São 40 grupos de todos os bairros de Belém e da região das Ilhas. A programação começa no dia 13 e vai até o dia 21 no portal da Amazônia. Vamos conferir agora as quadrilhas que vão se apresentar nesse primeiro dia do concurso. As primeiras quadrilhas a se apresentarem nesse primeiro dia de concurso são Para conferir quais quadrilhas se apresentam nos outros dias da programação, basta acessar o site www.agenciabelém.com.br Juliana Abrito para o Nazaré Notícias. E mudando de assunto, o Conselho Nacional de Direitos Humanos realizou ontem uma audiência pública com lideranças e representantes da sociedade civil e de instituições públicas para acolher as diversas denúncias de violações de direitos aqui no Estado. A audiência pública intitulada de violações de direitos humanos no Estado do Pará aconteceu no auditório de eventos Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará. O objetivo da audiência foi identificar as principais violações de direitos humanos no contexto da violência no campo e de conflitos socioambientais e no contexto urbano. A nossa presença aqui hoje pela manhã, nós ouvimos várias denúncias, várias cobranças feitas por indígenas, quilombolas, outras comunidades do campo e com presença de pessoas do poder público. E a grande cobrança é justamente um alinhamento dos poderes públicos no sentido de atender, principalmente no caso de situações de efetiva violência, de desalojamento, ou de expulsão de comunidades dos seus territórios, as ameaças e inclusive casos de assassinatos que aconteceram nesse período. Então a intenção é justamente que os órgãos públicos possam se alinhar, dialogar, porque se percebeu que de fato não há esse diálogo mais intenso e específico com relação à solução desses conflitos e dessas situações. E a nossa intenção aqui é justamente que os órgãos públicos possam dialogar e buscar, de fato, solucionar essas situações. O refugiado foi negado e um dia, eu não vou achar esse dia um belo dia porque não foi, a Polícia Federal me pegou na rua porque o governo de lá quer me extraditada. E eles tiraram os meus filhos da minha vida e colocaram eles no abrigo. E me mandou preso logo. Se nós tivéssemos policiamento na rua ostensivo, né, se tivesse policiamento mesmo, nós tínhamos segurança, ela é para estar aqui. Ela não sai da comunidade com medo de morrer, por defender o território dela, porque a gente não tem essa segurança. A maioria não tem, não tem força. Eu posso falar aqui que o povo de lá faz as suas necessidades no saco e para ajudar fora. Entendeu? Então, não tem água, não tem energia. Aí, lá no alto do processo que vem até nós, diz que está 84% concluído, quando não está. O Conselho Nacional, ele respondeu a um conjunto de denúncias que foram encaminhadas por várias organizações aqui do Estado do Pará. Essas denúncias hoje foram publicamente apresentadas perante autoridades, seja do Poder Executivo Estadual, Poder Executivo Federal, instituições do sistema de justiça. O que nós vimos foi o resultado do desmonte do Estado, das políticas públicas, sociais e o agravamento da violência e padrões de violência que se repetem em todas as regiões do Estado. Nós temos pessoas ameaçadas que estão defendendo territórios, estão defendendo a agroecologia, estão defendendo, vamos dizer assim, o direito de ter um espaço nesse grande território do Estado do Pará e que estão sendo perseguidas e criminalizadas. Os conselheiros ouviram denúncias de todo tipo, como a questão de ocupações de terras, situações de imigrantes no Estado, o sucateamento na educação pública e as obras inacabadas que prejudicam a população, como o Residencial Pouso do Aracanga, em Ananindeua. Nós moramos no Residencial Pouso do Aracanga e são 1.334 casas. E a nossa maior denúncia é que foi gasto 14 milhões, 14 milhões, foi destinado para esse Redencial e a gente tem convicção que não chegou nem 4 milhões lá. E por conta disso, nós ocupamos a área, porque a gente sabe muito bem que esses 10 milhões não chegaram lá. A obra está inacabada, ao contrário que a construtora comenta que ela não concluiu a obra, porque as pessoas não permitiram. Quer dizer, totalmente ao contrário. Trabalhadores que trabalhavam, que eles não pagaram, os trabalhadores estão morando conosco. Durante dois dias, o Conselho Nacional de Direitos Humanos se reuniu com diversos representantes de entidades da sociedade civil para ouvir as denúncias. No terceiro dia da 38ª reunião extraordinária no Pará, eles se reúnem com autoridades para cobrar soluções para as questões levantadas. Nós entendemos que se houver maior cooperação entre as instituições federais e estaduais, por exemplo, na questão fundiária, é preciso haver diálogo entre o Instituto de Terras do Estado, o INCRA. Nas questões de justiça, é preciso haver diálogo entre as polícias federal e estadual para questões de investigações e os órgãos todos do sistema de justiça. Então, nós estamos vendo que um desdobramento concreto dessas audiências é verificar se, posteriormente, as instituições que aqui se comprometeram com uma série de compromissos, se elas vão, de fato, interagir entre elas para enfrentar os problemas que foram aqui relatados e de forma muito dramática. E agora vamos falar de educação. A edição do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já está aberta. No total, 57.271 vagas estão em disputa por estudantes que fizeram edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio e não tiveram nota zero na prova de redação. As inscrições são feitas pela internet, no site do MEC, e o prazo termina na próxima sexta-feira. Neste semestre, 68 instituições aderiram ao SISU, 30 universidades federais, 27 institutos federais, dois centros de educação tecnológica federais, além de sete universidades estaduais e um centro universitário público estadual. O número de devedores atingiu 63 milhões de pessoas no mês de maio, com crescimento de 12,78% em relação ao mesmo período do ano anterior, na região sudeste do país, que apresentou o maior aumento no número de inadimplentes. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, que mostram que o número de consumidores inadimplentes atingiu 63,29 milhões no mês de maio. O indicador aponta que a maior parte dos inadimplentes têm idade entre 30 e 39 anos, o que representa 17,9 milhões de consumidores. Na sequência estão os consumidores de 40 a 49 anos, que somam 14 milhões de inadimplentes. A região sudeste está no top das regiões inadimplentes nas demais regiões. O crescimento foi menor, com 12,95% no nordeste, 12,27% no centro-oeste, 1,55% no norte e 1,8% no sul. O Tribunal Regional Eleitoral abriu inscrições para voluntários nas eleições de 2018 aqui em Belém. Qualquer eleitor maior de 18 anos em situação regular com a Justiça Eleitoral pode candidatar-se. Para se inscrever, basta acessar o site do TRE e realizar o cadastro. Quem participar das eleições como mesário voluntário garante dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação. Além disso, também funciona como critério de desempate em concursos públicos. E para estudantes de universidades cadastradas, há também o oferecimento de horas de atividade complementar. Mas nem todo mundo pode ser mesário. Vamos conferir agora quem não pode ser mesário voluntário. Estão vetados de participar da eleição como mesários voluntários candidatos nas eleições ou seus parentes de até segundo grau, membros de partidos políticos que exerçam função executiva, autoridades, pessoas que desempenhem cargos de confiança do Executivo, servidores eleitorais e agentes policiais. As inscrições devem ser feitas pelo site www.tre-pa.jus.br ou nos cartórios eleitorais. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Dados divulgados pela Secretaria do Estado de Saúde do Acre revelam que nos últimos cinco meses, os casos de malária cresceram 8% no Estado. Os números são referentes aos meses de janeiro a maio de 2017 em comparação ao mesmo período deste ano. De acordo com o relatório, só no Estado do Acre foram registrados 13.474 casos da doença, enquanto no ano passado a malária atingiu 12.454 pessoas. Em contrapartida, o número de casos registrados entre abril e maio deste ano em comparação a 2017 teve uma redução de 35,5%, o equivalente a 1.735 pessoas diagnosticadas com a malária. 98% dos casos registrados foram na cidade de Cruzeiro do Sul, que apresentou uma redução de 55,7%. Um levantamento realizado pela empresa Unilever, com o apoio da Organização das Nações Unidas, mostrou que 61% dos brasileiros descartam semanalmente alimentos em perfeito estado. Isso significa que 6 em cada 10 brasileiros desperdiçam alimentos. A pesquisa foi feita em escala global e ouviu 4 mil pessoas, 2 mil delas norte-americanas, 1 mil brasileiras e 1 mil argentinas, com idades entre 18 a 64 anos, do período de agosto a setembro de 2017. Os participantes são responsáveis ou estão envolvidos no processo de decisão de compra e preparo da comida. Os tipos de alimentos mais desperdiçados são os perecíveis, como saladas, vegetais e frutas. Na hora de decidir se joga ou não joga fora o alimento, 85% dos brasileiros levam em conta o cheiro e a aparência, e 17% o prazo de validade. De acordo com a ONU, anualmente são desperdiçados 1,3 bilhões de toneladas de alimentos no mundo. No Brasil, são descartadas cerca de 41 mil toneladas diariamente, o que daria para alimentar 25 milhões de pessoas por dia. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição O direito à adoção. Igreja celebra Santo Antônio. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de adoção. Na busca de garantir e facilitar atendimento humanizado de mulheres que manifestem a vontade de entregar seus bebês à adoção, o Tribunal de Justiça do Pará lançou o programa Entrega Voluntária de Crianças para a Adoção. Entenda como ele funciona. No estado do Pará, a maioria das mulheres que não se sentem aptas para a maternidade são jovens, solteiras, com ensino fundamental incompleto, sem trabalho formal e excluídas de políticas públicas. Para evitar que essas mães abandonem seus filhos, o Tribunal de Justiça do Estado lançou um programa de entrega voluntária para a adoção. E nós tratamos ele como um programa porque para que ele funcione é necessário que toda a rede de proteção da criança e do adolescente, órgãos e entidades, estejam juntos trabalhando e estejam com protocolo de atendimento integrado e único para poder dar eficiência e eficácia nesse atendimento à mulher. Que na verdade ela representa uma garantia para criança e adolescente de proteção integral. Porque a partir do momento que essa mãe, ela é acolhida, e isso é o direito dela e mais do que dela, é o fundamental da criança, se ela está acolhida, ela vai poder ter condição de refletir melhor se por um acaso essa voluntariedade dela de entrega da criança, ela vai se concretizar, ou se através dessa intervenção psicossocial que é feita pela equipe técnica do Tribunal e das próprias portas de entrada, se ela vai voltar atrás e entender a maternagem e verificar se ela vai ter ou não condição de maternar. A ideia é que a partir dessa medida a criança possa ser assistida de forma integral por quem decidir criá-la, a partir de uma atitude consciente da mãe ao entregá-la para a adoção. Na prática, a mulher que está grávida ou que está prestes a ter o filho ou que vai estar tendo o filho, ela manifesta o seu interesse em dar para a adoção. A partir desse momento, ela é recebida por qualquer um desses órgãos que fazem parte dessa rede para um acolhimento e um entendimento psicossocial do que é este querer. A partir desse momento, a continuação dela em persistir nessa intenção de entrega, ela é encaminhada para a vara, se ainda estiver grávida, onde é feito um acompanhamento para saber se realmente é essa a vontade dela. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, no Brasil, quase 5 mil crianças estão em entidades de acolhimento, 23,46% delas só no estado do Pará. Será que essa nova medida vai aumentar esses números? A primeira medida é evitar exatamente o abandono. Segundo, que é um abandono disfarçado, que é a entrega dessas crianças de maneira irregular para os casais que estão próximos, que não passaram por uma preparação específica para poder adotar. Ou seja, para você adotar, você tem que passar por um procedimento de habilitação, apresentar uma série de documentos para saber se o seu perfil sócio-psicológico é de acordo para aquela adoção, para que ele tenha experiência do que significa a adoção nesse curso que obrigatoriamente é feito, estudo psicossocial. Então, quando você faz isso, você é mais uma forma de garantia do direito dessa criança. A expectativa do Tribunal de Justiça e dos outros 12 órgãos que garantem os direitos da criança e do adolescente é uma só. Esperamos primeiro um atendimento humanizado a esta mãe, que ela não seja julgada socialmente do ato dela de entrega, porque esse ato dela de entrega, na verdade, se transforma também num ato de amor. Nós não temos o direito de julgar moralmente a conduta dessa pessoa. Nós temos que garantir o direito fundamental da criança. E o direito fundamental da criança é desenvolver-se num ambiente sadio, num ambiente de dignidade. E agora nós vamos falar de concurso público. A partir de hoje estão abertas em Santarém, no oeste do Pará, as inscrições do processo seletivo para a contratação de colaboradores para o Hospital Municipal de Santarém e unidade de pronto atendimento 24 horas. Serão ofertadas 109 vagas de contratação imediata e 224 vagas para cadastro de reserva em diversos cargos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site do IPG no período de 13 a 17 de junho, sem previsão de prorrogação. As vagas serão para 17 cargos diferentes. Haverá vagas para enfermeiro, técnico em enfermagem, assistente social, psicologia clínica, nutricionista clínica, farmacêutico, fisioterapeuta, auxiliar de farmácia, porteiro, recepcionista, maqueiro, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, motorista, técnico de segurança no trabalho e técnico de radiologia. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. O dia será de muitas nuvens na cidade de Viseu, nordeste do Pará. Essa previsão deve se estender durante toda a semana. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. No sudeste paraense, na cidade de Altamira, a quarta-feira começa com muitas nuvens, mas o sol é o que deve prevalecer durante todo o dia. A temperatura varia entre 26 e 37 graus. Em Bragança, também no Pará, o dia começa encoberto, mas ao decorrer da tarde, a expectativa é de chuvas, mas sem grande intensidade. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. Em São Luís do Maranhão, a quarta-feira será ensolarada. Durante a tarde, deve ocorrer pequena pancada de chuva. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. No Amazonas, na cidade de Parintins, a previsão é de muitas nuvens durante a manhã e sol ao decorrer da tarde. A temperatura varia entre 26 e 33 graus. E em Rio Branco, na capital do Acre, amanhã será com céu encoberto. Já durante a tarde, o céu permanece com muitas nuvens, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 21 e 26 graus. E agora vamos conhecer uma profissão que está crescendo no mercado, o coach. Existe coach para todo tipo de necessidade, para empresas, para finanças, para empreendedores e até mesmo para quem quer emagrecer. Auxiliar clientes com técnicas e estratégias é uma das funções do profissional coach. Coach é como se fosse um personal. Só que em vez de trabalharmos o físico, o corpo, nós trabalhamos a mente. Para fazer com que o nosso cliente alcance a alta performance. Como é que nós trabalhamos? Trabalhamos em cima dos objetivos do cliente e assim traçamos um planejamento, estratégias e metas para ele sair de um estado A, que é o estado atual, e chegar no estado B, que é o estado desejado. Para atender de maneira precisa e efetiva os perfis das pessoas e suas prioridades, existem diversos tipos de processos de coaching. Hoje nós temos vários nichos de coach. Nós podemos trabalhar com coach financeiro, trabalhar com coach de empreendedorismo, coach de carreira, coach executivo, coach life coach, que é o coach de vida, então nós podemos trabalhar em várias atuações. Não necessariamente quem trabalha no nicho de coach de carreira tem que ser um especialista em financeiro, porque coach sempre vai ser a mesma essência, que é trabalhar com objetivos do cliente e ajudar esse cliente a alcançar esses objetivos. A profissão coach ainda é nova no Brasil. Além de certificação, é importante que o profissional se mantenha atualizado por meios de cursos na área. Eu conheci na faculdade de administração, quando eu participei de um módulo, onde lá tinha um falando um pouquinho sobre o coach, e aí eu me apaixonei. Foi quando eu busquei informações e hoje eu fiz já algumas formações, tanto aqui no Brasil como fora, e isso potencializou também meus resultados, tanto profissional como resultados pessoais também. Nessa área, os profissionais se destacam pelo profissionalismo e, principalmente, pelos resultados obtidos. Como você mesmo falou na questão da crise, e a crise hoje, ela requer que você busque outras alternativas, busque outros recursos para poder se engajar no mercado. E essas ferramentas aplicadas do coach, né, dessas ferramentas são muito promissoras e oportunas. Quanto mais você conhecer, mais você, evidentemente, tem a oportunidade de se exerir no mercado de trabalho. Hoje eu trabalho desde o público universitário, porque eu também dou aula, ministro de aula em algumas faculdades de Belém, e também com os empresários. E com esses empresários eu formato todo um treinamento, que é tanto do desenvolvimento do próprio gestor e também o desenvolvimento da sua equipe. Segundo Joel, o retorno financeiro compensa o investimento em capacitação e atualização. Por que o coach está em alta? Porque você falou agora da crise, né? E muitos gestores, muitas pessoas estão buscando no coach, que trabalha a ferramenta de alta performance, para poder alavancar seus resultados. Resultados profissionais e também resultados pessoais. Inclusive, esse nosso evento que vamos ter hoje, vamos falar sobre a inteligência emocional. Hoje, o rendimento de um profissional coach dá de 5 mil a 15 mil reais. Por isso que fala que a profissão é a profissão do momento. Porque muitas pessoas, muitos psicólogos, muitos educadores físicos estão buscando fazer a formação em coach para aumentar seu rendimento. E agora vamos falar de economia. A produção de motos no Polo Industrial de Manaus apresentou uma alta de mais de 24% só no mês de maio. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. O crescimento na produção de motocicletas no último mês chegou a 24,3% em comparação ao ano passado. Com relação ao mês de abril, o aumento foi de 9,3%. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, só nos últimos cinco meses foram produzidas 444.566 unidades, uma expansão de 19%. Assim como a produção, a venda de motos e exportação também apresentaram crescimento no último mês. As vendas aumentaram 29,6% e as exportações 37,2%. A partir do dia 19 deste mês, os moradores de Rio Branco, no Acre, vão pagar mais caro pela passagem de ônibus. A mudança foi divulgada esta semana no Diário Oficial do Estado. O reajuste foi aprovado pelo Conselho Tarifário no último dia 5 e decretado no dia 11 de junho. Mas o valor de R$ 4,00 para quem paga no dinheiro só passa a ser cobrado no dia 19 de junho, um aumento de pouco mais de 14%. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, os passageiros que usam bilhete eletrônico vão pagar R$ 3,80. A única tarefa que não sofreu reajuste foi a dos estudantes, que vão continuar pagando R$ 1,00 pela passagem de ônibus. Neste dia 13 de junho, a Igreja celebra o dia de Santo Antônio, conhecido como protetor dos casamentos e dos pobres. O santo também foi um grande teólogo. Um dos santos mais populares da Igreja Católica é conhecido como Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Ele nasceu em Lisboa, em mais ou menos 1192, final do século XII, e morreu em Pádua, em 1231. Se não me falha a memória, é um santo que viveu na transição entre o século XII e o século XIII. É um tempo de transformações muito profundas na sociedade medieval, que já começava a se aviar para o Renascimento, de certa maneira. São Francisco de Assis, Santo Antônio, vários movimentos religiosos daquele momento histórico já marcam, de certa maneira, mudanças também no campo religioso. A sociedade andava se transformando também em vários aspectos, do ponto de vista social, econômico. Então, Santo Antônio foi um santo que viveu nesse tempo, uma vida breve, viveu, se não me falha a memória, 36 anos de idade, uma vida breve, mas muito intensa. Não é difícil ouvir as histórias de devoção envolvendo Santo Antônio. As pessoas pensam que o Santo Antônio só realiza casamento. Não. O Santo Antônio, ele opera vários milagres. Ele acalma o mar, destrói as correntes. São tantas, se você olhar os vitrões da igreja, você vai encontrar em cada uma dessas uma razão do santo. Na realidade, ele não é só casamenteiro. Ele é intercessor e nós dois, eu e minha esposa, a gente tem o santo como modelo. Segundo a história de Santo Antônio, ele era um jovem freio evangelizador. Após conhecer pessoalmente São Francisco, foi encarregado de realizar formações teológicas. Então, Santo Antônio pode ser até muito conhecido como santo casamenteiro, santo milagroso, talmaturgo, que curava as pessoas. Mas existe um outro lado de Santo Antônio que as pessoas talvez não conheçam muito, que é o santo antônio intelectual, santo antônio teólogo, santo antônio pregador do evangelho. Os milagres de Santo Antônio podiam ser vistos durante as suas pregações, nas praças e nas igrejas. Ele é considerado como protetor das coisas perdidas, dos pobres e dos casamentos. O milagre é que ele conserva o nosso casamento há 46 anos, né, que nós somos casados. E graças a Deus nós somos muito devotos de Santo Antônio, né. Existem várias histórias que ligam Santo Antônio a essa questão de conseguir um noivo, né, um marido, um bom marido. Também histórias de Santo Antônio que reconcilia casais em conflito. Tem também muitas curas, né, Santo Antônio curava pessoas. Não tem, por exemplo, tem o caso do rapaz que cortou o pé, né, Um rapaz, teve um jovem que chutou a mãe dele e aí então, diante da pregação de Santo Antônio, ele ficou tão tocado que ele cortou o pé. Aí Santo Antônio curou, quer dizer, ele grudou de novo o pé. É uma história que tem, inclusive, representada na iconografia antoniana, né. Outro aspecto que é o Santo Antônio do pão, né, o pão dos pobres. Santo Antônio foi um santo da caridade, com certeza também, que se sensibilizava diante da fome, da pobreza extrema, que era muito comum naquela época de transformação da sociedade medieval. E diante da situação de pobreza, ele era muito caridoso. Sobretudo dava o pão, que era o alimento básico, né. Santo Antônio distribuía o pão até chegar a alguma situação em que ele doou todos os pães do convento onde ele morava, né. E esses pães se multiplicaram milagrosamente, pelo menos uma história que deu origem a essa tradição do pão de Santo Antônio. As virtudes de Santo Antônio são muito admiradas. A capela erguida em homenagem a ele, no bairro Batista Campos, em Belém, recebe diversos devotos. Meu marido, há três anos atrás, ele fez uma revascularização do meu cárdio. E quase, ele passou 32 dias de CTI, né, e graças a Deus, com a ajuda de Santo Antônio e fé naquele que primeiro nós poderemos recorrer, que é Deus, né. E hoje ele conta a história dele, graças a Deus, né. Os milagres sim, né, é sempre assim, quando a gente está em perigo, né, em situação de perigo, eu creio, né, que ele é um santo que ele vem, a gente recorre a ele e ele sempre está nos livrando dos perigos, né. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, a gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri